Oi meninas, da última mensagem, não lembro o motivo de falar que vocês eram taurinas, tá doido Fred? Mas quis dizer que estava desejando parabéns pelo ano passado e por esse ano. Enio, o Café com Bobagem tem um bom tempo, vocês criam conteúdo individual, utilizam escada, o que define o sucesso e o bom humor do grupo? Acho que é amizade principalmente, né? Porque é difícil, são cinco pessoas, né cara? Agora são seis que tem o Robson, é lógico que tem suas diferenças e tal, mas quando a gente tá junto, quando a gente senta, que agora não dá tempo, né? Cada um tem que ter uma coisa, eu tô fazendo dublagem, o Zé tem as paradas dele, mas eu acho que é amizade, tá no ar há tanto tempo, né? É tão difícil, muito difícil. E o Café também pra mim foi um divisor, né? Quando eu entrei no Café, na época que eu entrei no Café, a gente foi pro Faustão. Você imagina a minha cabeça, né? Caraca, mano. O Faustão foi a maior escola que alguém pode ter na vida, assim. Porque era toda semana, era uma esquete. Ao vivo. E além do que você fosse fazer, você tinha que botar uma lista de tudo que você imitava. Porque ele gostava do desafio. Você tinha que pensar uma piadinha pra cada voz. Se ele pedir isso, tipo, todas as possibilidades. Chegava o Fernando Henrique, uma vez cheguei o Fernando Henrique, boa noite, Faustão. Queria dizer que, porra, como seria o Fernando Henrique na pele de Antônio Fagundes, o rei do gado. Tô ficando olhando. Legal, velho. Legal. Legal pra você, né? E agora eu me encerrei, né? A gente fazia uma piadinha, né, cara? Cara, eu lembro umas das vezes que eu mais ri lá no Faustão. Porque eu imitava todos. Comecei a fazer novela, comecei a minha... Faustão, você também imitava? O Zé imitava o Faustão. Eu não sei imitar o Faustão, eu tô fazendo assim. Essa é aquela que cabe pra contar a história, não pela imitação, né? Entendi. E o Faustão, a gente fazia a novela, a Indomada tinha, tinha o Celto. Tu não lembra que tinha o Emanuel? Era o Emanuel com a Grampola, né? Porque tinha as cabras e tal. E a gente fazia na rádio, fazia as imitações, imitava os personagens. E o Zé Maier, o Ivan que fazia. O Ivan é o Baianão, ele faz a voz do Lula. Ele é o Lula, a voz dele. E ele fazia o Zé Maier. Vai, faz o Zé Maier aí. Emanuel, Emanuel! Daí ela entrava na nossa novela. Daí a gente vai fazer no Fausto. Vamos fazer no Fausto. Daí tem de Emanuel, né? Pô, porque as cabras. Daí ele chegou. Emanuel, Faustão. Orra, ô louco, Lula e Emanuel. Cara, eu jura. Eu dei o acesso de riso. O Ivan tinha que ser... Companheiros, companheiro Emanuel. Cara, eu chorando de rir, cara. Porque ela era foda, mano. Faustão é... É que vinha do nada, né? Do nada. É tipo assim, você faz o Tony Ramos. Então imita Tony Ramos passando a margarina para o piloto do avião, que é o Chimbinha. Isso é o quê? E ele se diverge. Mas o Puta e o Fausto foi muito legal com a gente, cara. Porque a gente foi para o Rio, né? Na época a televisão era foda, meu. Tipo, domingo dava... Teve um dia que deu 40, assim, domingo. Era muita gente assistindo. É. Novela dava... Só tinha televisão, cara. Novela dava 70, lembra-se? Era uma coisa louca. E, cara, a gente no Rio, as pessoas, no dia seguinte, ou na hora, porra, faustão, 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 faustão. E a gente pegou uma manha de... Eu não tenho mais medo de nada, mano. Que a gente foi fazer uma vez o Fernando Henrique. Eu contei no Danilo essa história boa, cara. E eram os DDDs, que eram os menininhos vestidos de vermelho. Eu tinha que fazer a piada dos DDDs. Aí eu entrei o Fernando Henrique. E aí ele já vinha com aquelas perguntas. Orra, e aí, economia, hein? Ou tá falando aí no Brasil, do jeito que... Aquela pergunta longa. E eu de Fernando Henrique, o que eu vou falar, gente, ao vivo? Seu cérebro... Não, e é muito delicado. Eu tô na Globo, ao vivo, presidente do país. E a pergunta não terminava. E você pensando no que ele falou no começo. Bom, eu fiz, aí trouxe os DDDs. E ele, porra, os Teletubbies! Que tava na época de... Ele achou engraçado que tava parecido com os Teletubbies, os DDDs. Aí eles, menino, tchau! Puta, e Fausto, porra, o Teletubbie, Maluf, o Teletubbie, não sei o que... Adorou. Daí a galera, semana que vem é Teletubbie, Fausto, não, falo. E lá na Globo eles fazem a roupa dos Teletubbies. No dia seguinte, na outra semana. Cara, foi uma overdose de Teletubbies. Aí, Teletubbies quadrilha. Tudo Teletubbies fazia. E eu... Eles mudaram o palco. Teletubbies futebol. Eles fizeram uma arena, virou uma arena, né? Que gravava lá no... Como é que chamava? O Fênix? O Teatro Fênix. Aham. E aí eu entrei, mas a roupa era tão... Só tinha a minha cara, assim. Eu não entrei, não tava ouvindo nada, não sabia pra onde eu olhava. Aqui é a plateia, nova de Deus. Eu vejo Fausto Neto, falei... Olhando pra mim, falei... E não escutava. Ele tá pedindo o Rei do Gado, mano. Eu tenho certeza. Eu sou o Teletubbies rei do gado. Aí eu até contei a história pro Arlen. Um menino achou e me mandou no YouTube, numa entrevista. E tinha ele perguntando... Como seria o Teletubbies rei do gado? Você finalmente descobriu o que ele falou aquele dia. É uma história verdadeira. Aí a última, pra acabar... A gente ficava o dia inteiro. Às vezes eu não entrava, porque tinha uma outra atração. Eu tava dando ibope. Foda-se. Tudo bem, a gente é contratado. Imagina o Zé Américo, 1,93m, sentado de lala. Só a cara bochechuda. Ele olhava pra ele. Mas ele não precisava falar nada, Zé. Eu sei, é foda. Aí os caras... Vai, vai entrar. Daí a gente... Não, não, volta. Caralho, mano. Teletubbies do Faustão, velho. 5 pra 6, a gente não vai entrar. A gente não vai entrar. 5 pra 6, tô tranquilo. Fiquei aqui, foda-se. Fiquei domingo lá na Globo. Era legal. A gente ficava no hotel um dia antes. Daí o Faustão... Eles que fazem a alegria da criançada. Cara, a gente levantou, mano. Um gás. Puta que pariu. Agora vai. Eles que estão na TV fazem as crianças darem risada com vocês. Renato Aragão e Xuxa. Era uma surpresa. Eles iam lançar um filme. No final do cenário, abriu. Entrou um carrão a Xuxa e a gente não entrou, cara. Vocês quase entraram. A Xuxa chegou e a gente... Tchau! Cara, a gente chorava porque aquela adrenalina vai doendo. Renato Aragão e Xuxa. E grande elenco. E grande elenco. Ai, caramba. Que louco, né? Xuxa era um negócio, né? É. Ainda é, mas era realmente... Sim, mas era uma febre, né? Febre. E o Didi também, Renato Aragão. O Didi também, né, cara? Também. Eu só não curto que ele tem que fazer aqueles vídeos, às vezes, né? Você acha que... Help Didi? Você é sério dessa hashtag? Tem help Didi? Não fui eu que inventei, porque tá rolando até processo aí. Sério, cara? Do quê? Pra parar de falar... Rafinha Bastos. Deixa ele descansar, né? Rafinha Bastos. Ele coloca o protesto. Help Didi. Eu lembro que ele fez essa página, eu rio muito, cara. Ele falou, por quê? Por quê? Ele faz umas dancinhas com a mulher dele. Ele bota o Didi em câmera lenta, assim, escreve help na testa dele. E ainda coloca, help Didi, salvem esse homem aí. Não, e pior que a gente fez o... Vou falar com o Zé Américo, vestido como a mulher do Didi, com 1,93m, daquele tamanho. E o René de Renato Aragão. Cara, eu falei, a gente tem que fazer muito isso, cara.